Para ajudar mulheres refugiadas que deixaram tudo para trás ao fugirem de guerras e violências graves, será realizada nesta quinta-feira, dia 6, a live sobre a campanha Todos por Elas. Lançada pela Advocacia Geral da União no fim de março, a campanha tem a proposta de arrecadar R$ 50 mil até o próximo domingo, dia 9, Dia das Mães. Com os recursos, serão adquiridos kits de cuidados básicos e de higiene pessoal para mulheres e meninas refugiadas. As doações serão entregues no início de junho, quando se comemora o mês dos refugiados. Os interessados podem doar a qualquer valor a partir de R$ 30,00 por meio da plataforma online do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, o Pátria Voluntária. A ferramenta do governo federal tem a proposta de incentivar o engajamento social e a participação cidadã em ações transformadoras da sociedade. A live começa às nove da manhã e será transmitida pelo canal da AGU no YouTube, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. A Lava de R$ 40 mil e a proposta de negócios dos refugiados. A Lava de R$ 30 mil e a proposta de negócios dos refugiados. Obrigado.